Netflix está sendo processada por Cleópatra Negra em série. Zahir Hawass, um proeminente egiptólogo e ex-ministro das Antiguidades, disse ao jornal Isso é completamente falso. Cleópatra era grega, o que significa que ela tinha pele clara, não negra. E ele continua A Netflix está tentando provocar confusão, espalhando fatos falsos e enganosos de que a origem da civilização egípcia é negra. No domingo, o advogado Mahimoud Al-Semari entrou em processo no Ministério Público, exigindo que sejam tomadas as medidas legais necessárias e que seja bloqueado o acesso ao serviço da Netflix no Egito. O interessante é que o principal argumento das pessoas de esquerda é Ah, eles estão tentando trocar a etnia de uma sereia, de uma fada. Esses seres nem existem. Mas e agora? Mudar a etnia de uma pessoa que já existiu de fato na história da humanidade pode? Mudar a etnia de uma pessoa que existiu de fato apenas por interesses políticos e identitários não seria uma grande fake news? Quando o trailer da série foi lançado na semana passada, muitos egípcios condenaram a representação de Cleópatra. Lembrando que quem está reclamando é o próprio povo que está sendo retratado na obra. É a mesma coisa da Netflix resolver fazer uma série sobre a colonização do Brasil e colocar os índios brasileiros representados por brancos loiros de olhos azuis. Segue a gente aí para mais vídeos como esse. Deixe a sua opinião aí embaixo. Vale a pena até fazer uma desinformação com as pessoas apenas para atender a agenda identitária de esquerda? E aí E aí Obrigado.